O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou nesta sexta-feira novas medidas de enfrentamento à covid na capital. Entre elas, o fechamento de praças e parques do município. Restaurantes só poderão fazer entregas em domicílio. E as celebrações de todas as religiões com o templo aberto estarão suspensas. O prefeito enfatizou que a fiscalização será rigorosa durante o lockdown, com atuação conjunta de fiscais, guarda municipal e polícia militar. Prédios comerciais também serão vistoriados. Calil revelou que manteve conversas com o consulado da Rússia e pretende comprar 4 milhões de doses do imunizante Sputnik. A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com covid-19 segue em estado crítico na capital. Na quinta-feira, quase 90% dos leitos estavam ocupados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, recebeu nesta sexta-feira a lista com os nomes das 828 pessoas vacinadas pela Secretaria de Saúde. O documento chega após cobrança pública do chefe do Legislativo, que afirmou ter recebido uma primeira listagem sem o timbre oficial da Secretaria. A relação também apresentava número de nomes inferior ao divulgado pelo ex-secretário. A suspeita de furafilas da pasta levou a Assembleia a abrir, na quinta-feira, uma CPI para investigar o caso. A crise provocou o afastamento do então secretário, Carlos Eduardo Amaral. Para o lugar dele, o governador Romeu Zema anunciou Fábio Bacheretti. O novo secretário é médico e atual presidente da FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais. E o boletim da Secretaria de Estado de Saúde registra mais de 956 mil casos confirmados em Minas. Estão em acompanhamento médico mais de 66 mil infectados. O total de mortes atinge a marca de 20.300 pessoas. E nas últimas 24 horas, 213 pessoas perderam a vida para a Covid. Já o vacinômetro aponta que quase 795 mil pessoas receberam a primeira dose. E pouco mais de 367 mil foram imunizadas com a segunda dose da vacina. A Anvisa aprovou nesta sexta-feira o registro definitivo da vacina AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. A autorização permite, por exemplo, que o imunizante seja aplicado em outros grupos de pessoas, não apenas os prioritários. A agência também anunciou o registro do primeiro medicamento para pacientes hospitalizados, o antiviral Remdesivir, que ainda está em estudos. Na quinta-feira, o órgão também regulamentou a importação por estados, municípios e o Distrito Federal de medicamentos e vacinas sem registro sanitário no país. A nova regra beneficia a Prefeitura de Betim, na região metropolitana de BH, que divulgou a compra de 1.200.000 doses da vacina russa Sputnik. Professores e alunos da Rede Pública Estadual de Ensino vão usar, este ano, a nova versão do aplicativo Conexão Escola. A principal mudança é a possibilidade da interação por meio do Google Sala de Aula ou Google Classroom. O Conexão Escola 2.0 permitirá, por exemplo, que os educadores disponibilizem materiais para os estudantes e promovam conversas por vídeo. Já as teleaulas do programa Se Liga na Educação, do Governo do Estado, começam a ser transmitidas pela Rede Minas e aqui pela TV Assembleia, na próxima segunda-feira. Por causa do avanço dos casos de coronavírus, o Ministério Público Estadual suspendeu todas as atividades presenciais. A decisão é válida até o dia 19, sexta-feira da semana que vem. Audiências e atos processuais virtuais foram mantidos pelo MP. O Tribunal de Justiça também interrompeu as atividades presenciais. Segundo o TJ, os serviços judiciais e administrativos essenciais serão mantidos em regime de plantão. Na segunda-feira, a gente volta com mais informações para você. Mantenha-se em casa e cuide-se. Mantenha-se em casa e cuide-se. Mantenha-se em casa e cuide-se. Mantenha-se em casa e cuide-se.